Olá, o Gazeta Entrevista está de volta. Antes de eu chamar o próximo convidado, eu tenho um recadinho bem interessante para você. O Acre Clube sabe que fevereiro é o mês da economia e por isso é bom comprar com inteligência. No Acre Clube, as compras acima de R$ 30,00 nas lojas participantes, que são Barriga Verde, Ok Magazine, Postos Líder e Floresta, Recall Farma e Supermercado Pague Pouco, você ganha cupons para concorrer a cartões de débito com valor de R$ 1.000,00 para você gastar como quiser. Os sorteios são diários, sempre ao meio-dia, aqui na sua TV Gazeta. Que tal a chance de ganhar R$ 1.000,00 todo dia comprando com a economia? Isso sim é uma boa vantagem. Acre Clube, seu clube de vantagens. Bom, e agora vou falar sobre política. Converso aqui com o representante da Rede Sustentabilidades. Carlos, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Por favor, fique à vontade. Bom, queria perguntar para você como é que estão as articulações iniciais da Rede Sustentabilidade, já prevendo um outubro bem agitado. Bom, antes de mais nada, boa noite telespectadores, boa noite Itaã. A Rede está em um processo de construção e articulação, sobretudo nos municípios do interior, como Cruzeiro do Sul, Tarawacá e Rio Branco. São os três municípios que a gente tem avançado no diálogo, inclusive apresentando candidaturas e construindo um programa de governo para apresentar para as nossas cidades aqui de Rio Branco, sobretudo essas três cidades. Perdão, Carlos, quais são? Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarawacá. Por que Cruzeiro do Sul e Tarawacá? Qual é a lógica? Então, foram as cidades que a gente conseguiu avançar no diálogo com a comunidade local, apresentar a Rede, dentro de uma proposta programática, dentro do nosso manifesto, das dez propostas que são a razão da nossa existência. E a gente conseguiu avançar. Não que a gente não tenha diálogo com outros municípios, como Brasileia, Manoel Urbano, mas foram os municípios que a gente mais conseguiu avançar dentro de uma proposta programática que tem afinidade com o que a rede se propõe. Quando você fala que nesses municípios houve maior interação, maior diálogo, esse programa da rede sustentabilidade é difícil de ser compreendido pelas comunidades? Por que que nos outros 19 municípios a coisa não andou? Não andou a contento? O programa, ele é super acessível, ele tem uma linguagem bem acessível e ele discute efetivamente nossa realidade, as questões sociais, ambientais, políticas, éticas, de cunho moral, enfim. Então, no geral, o programa da rede, ele dialoga muito com aquilo que a sociedade almeja atualmente, que é uma transformação social com inclusão, com justiça, com sustentabilidade ética, política, enfim, nas suas diversas nuances. Não que nos outros municípios a gente não tenha avançado, mas o fato é que nos outros municípios o diálogo tem sido mais complicado por conta das limitações geográficas, por conta da falta de até pessoas que possam fazer esse debate de uma forma mais incisiva nesses municípios. E até recursos mesmo, porque a rede está começando agora, não tem como estar nos... Nós não temos ainda fundo partidário ontem. O TSE iria julgar o nosso fundo partidário, enfim, a gente tem um problema, inclusive, que vai refletir no nosso Congresso Nacional, mas é uma questão burocrática que vai ser resolvida, enfim. Mas a questão principal, para além do fundo partidário, é o programa, é a proposta política da rede de ser uma ferramenta político-partidária que difere daquilo que está posto, não que a gente acabe anulando a importância dos outros partidos. Não é isso, mas a gente se propõe a ser diferente, não só na retórica, mas sobretudo na prática. Vamos caminhar do interior para a capital. Vamos começar por Cruzeiro do Sul. Quais são os primeiros movimentos que estão sendo feitos pela rede? Quais são as perspectivas para outubro? Nós temos um coletivo lá, que foi montado, o coletivo da rede Sustentabilidade em Cruzeiro do Sul. Os meninos lançaram lá o companheiro Homerson como pré-candidato à prefeitura de Cruzeiro do Sul. Mas há um aspecto muito importante que eu queria reforçar aqui, já que a gente está falando de eleições e de organização do partido, que é, a gente propõe uma prática diferente também nesse processo eleitoral. Enquanto as pessoas discutem nomes, a gente está discutindo a cidade que a gente vive e a cidade que a gente almeja. Então, antes de ter um nome, a gente tem uma proposta. A gente está consolidando uma proposta para essas cidades. O Carlos, mas para o cidadão comum é difícil perceber essa diferença, porque para o cidadão que não acompanha a rotina da política, os outros partidos também têm as suas, entre aspas, propostas. Existe um programa em que, pese sejam todos os partidos, quase todos uniformes, essas propostas, difere pouca coisa um do outro. Então, eu acho que tem uma grande diferença. Tem diferença. Eu acho que tem uma grande diferença. O que você pontuaria? Primeiro que os partidos estão discutindo o nome. Efetivamente, não se está discutindo um projeto de sociedade ou um modelo de sociedade com inclusão social, com sustentabilidade, com ética na administração pública. A gente tem uma discussão, atualmente, no cenário local, que é em torno de nomes, não em torno de um projeto de uma cidade melhor. Então, o exercício tem que ser diferente. A gente tem que discutir com a sociedade, para a sociedade, aquilo que é melhor para todo mundo, do ponto de vista coletivo, social, político, ético, de valores, e não aquilo que é interessante para o ego de alguém ou para a vaidade de alguém. As discussões, elas têm se dado em torno de nomes, não em torno de um projeto para Rio Branco, para uma Rio Branco melhor. Então, o exercício que a gente está se propondo e que a gente está fazendo é... A gente tem um grupo de trabalho que está pensando Rio Branco, levantando informações sobre a infraestrutura, sobre a agricultura, sobre a informalidade, sobre quanto que o funcionalismo público tem empregado o nosso estado em Rio Branco, quanto que isso representa para Cruzeiro do Sul, para Tarauacá, para Rio Branco. Então, é diante de tudo isso que a gente pretende apresentar um diálogo com a sociedade e chamar a sociedade para dialogar em cima disso. A gente precisa discutir, por exemplo, mobilidade urbana. Lá em Cruzeiro do Sul, porque a mobilidade urbana está muito ligada aqui à capital, mas em Cruzeiro do Sul, qual a demanda prioritária lá? A rede identificou e iniciou esse debate naquele coletivo lá. A demanda prioritária em Cruzeiro do Sul é apresentar uma proposta que possa promover geração de emprego e renda para aquele município. A gente tem uma juventude muito ociosa em Cruzeiro do Sul. A gente tem uma energia, um gás, enfim, que acaba sendo muito cara em decorrência da crise que a gente vivencia. E quais são as situações que a gente pode criar para Cruzeiro do Sul para que a gente possa promover inclusão social, qualidade de vida para aquela região que é extremamente importante e que historicamente foi marginalizada dentro da pauta local no nosso estado. É mais ou menos a pauta de Itarauacá também, agenda similar. É, não difere muito. A gente tem uma realidade inegável de exclusão, com, enfim, precarização de serviços públicos, infraestrutura muito ruim, saneamento básico que não acontece. A gente tem uma educação que é muito deficitária. Se você pega os dados aí do IDEB, se você pega os dados do Enem, do Sisu, o índice de aprovação desses alunos, a gente precisa trabalhar muito a realidade desses municípios, sobretudo na educação, que é a porta de entrada e de transformação social para qualquer sociedade. Em Rio Branco, você já deu a deixa aí, mobilidade urbana é um gargalo. É, acho que não só mobilidade urbana, a gente tem que discutir saúde, a gente tem que discutir geração de emprego e renda dentro de uma crise que é nacional, mas que reflete na ponta o pai de família que acaba perdendo emprego. Então, tudo isso é importante e a gente precisa trazer para a ordem do dia. Desculpa, eu acabei esquecendo de te perguntar como é que está o avanço em Tarauacá, já tem um nome? A gente tem uma vereadora em Tarauacá, Janaína Furtado, ela é pré-candidata à Prefeitura de Cruzeiro do Sul, mas esse é um diálogo que o município está fazendo sem interferência nossa. Isso já vai poder compor, então, né? Sim, sim, sim. O processo está em curso e eles certamente farão o que é mais interessante para o município de Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul tem uma galera muito boa, está em boas mãos, a rede lá está dialogando com diversas forças políticas, com o conjunto da sociedade, assim como Cruzeiro do Sul, e certamente vão apresentar uma proposta viável e interessante para essas cidades, como Rio Branco também. Carlos, existe um problema nos partidos políticos que diz respeito à formação de quadros. Todos os partidos estão sofrendo desse problema, as lideranças estão com os cabelos embranquecendo e não está havendo renovação. A rede sustentabilidade, me parece, dialoga muito com a juventude, mas a velharada também é algo importante para se ter em um grupo. Como é que está isso aí? Então, nós trabalhamos numa perspectiva geracional, né? A gente dialoga com jovens, com pessoas de mais acúmulo, de mais idade, que tem uma contribuição significativa no nosso estado e que vai contribuir muito mais. A gente não tem nenhum problema com esse problema que está posto no Brasil, que é essa resistência política. Inclusive, Marina é uma referência que, apesar de todas as críticas que foram feitas, de todas as mentiras, de toda a difusão, da desconstrução da imagem dela, ela ainda consegue manter uma coerência ética-política para a população brasileira. Então, há sim uma resistência por figuras históricas e tradicionais que vivenciaram a política, mas há também ainda uma credibilidade para quadros que, enfim, não foram atingidos diante dessa podridão que assola o país, da corrupção, da lava-jato, da crise no Congresso Nacional, da barganha do Estado, do loteamento, do fisiologismo, enfim. Então, no geral, a gente ainda tem pessoas que ainda conseguem, né? Uma Erundina em São Paulo, por exemplo, Heloísa Helena em Alagoas, Miro Teixeira no Rio de Janeiro, Pedro Simão, que apesar de não estar no Senado, ainda é uma pessoa muito respeitada. Então, a gente tem o diálogo entre gerações que conseguem manter sonhos e utopias, independentemente daquela falência que a gente está vivenciando atualmente. É possível a rede de sustentabilidade ter, na capital do Acre, Toninho Alves como candidato a prefeito de Rio Branco? É possível isso? É possível, é possível. Nós temos ótimos nomes na rede. Nós temos o Dr. Julinho, nós temos o Toninho, nós temos a Rosinha, nós temos quadros da Juventude, o Quinho, o David. Enfim, a gente tem um grupo de pessoas que tem muita disposição de contribuir por Rio Branco e pelo Estado do Acre. Então, isso não é problema para a gente ter nomes, mas aquilo que eu te disse há pouco é o que está, enfim, normatizando a nossa ação política nesse momento, que é pensar Rio Branco, que é discutir o transporte público de qualidade, que é repensar aquilo que foi apresentado ano passado pelo prefeito, da isenção dos 8 milhões para os empresários, do aumento dos 10 centavos que foi repassado para a população. É preciso discutir com a população de que a passagem aumentou, mas em decorrência de uma crise nacional que é oriunda do governo e da marca da presidente Dilma. Então, a gente precisa trazer esse debate para a população, ter ciência do que está acontecendo no país e, obviamente, que, concomitante a isso, a gente vai ter um nome que vai apresentar, enfim, esse conjunto de propostas por uma Rio Branco inclusiva, democrática, participativa. Mura Carlos, quando você fala que a referência para a rede é o programa, há um risco em andamento, porque você corre um risco de ter um partido liderado por uma figura, talvez, retrógrada demais, que pode se identificar com o programa e, efetivamente, no seu grupo político, tentar uma aproximação com a rede. E aí? Então, Itan, é interessante a sua ponderação, mas aí eu te trago para o manifesto e para o estatuto da rede. Legenda Adriana Zanotto